Peraí, agora não fico nervoso. Mas não consigo, não consigo. Realmente eu fico desconcentrado, preciso atender isso aqui. Peraí, olha só, minha tática é boa. Olá, você ligou para o Fábio. Nesse momento não posso... Oi, mãe. Tudo bem, mãe? Como é que tá? Tudo certo? Tudo ótimo. É que eu não tinha visto o seu número aqui no Bina, aí não sabe, não reconheci. Eu percebi que você não atendia quando via meu número na Bina, então eu liguei de outro número, é. Ah, muito espertinha você, hein, mamãe? Você é bem safadona. Tudo bem. Mãe, eu tô aqui super cheio de coisa. Se eu pudesse ligar agora seria maravilhosa se a senhora pudesse ser rata. Ah, tudo bem. É nada urgente, não. Olha, eu só liguei para dizer que seu primo André pegou catapora. Você sabe como é que é raro adulto pegar catapora, né, meu filho? Então... Catapora é um perigo, realmente. Gravando aqui é uma coisa idiota. Ah, já sei. Vocês estão fazendo aqueles videozinhos fofos de luz de mel, né? O casal na piscina, depois o cara vai correndo na grama... Isso, o videozinho é muito fofo. Depois você manda para mim, meu filho. Aí eu faço uma exibição para a família toda. Mando, mãe. Mando para a senhora, então, esse video. É, vai ser muito interessante. A família toda vai ver a miar por um ângulo muito curioso. Mamãe, eu te ligo depois que agora eu tô super cheio de coisa. Tô aqui, vou entrar na piscina agora. Um beijo. Desça, desça. Não tem ninguém. Tem que eu tô aviando. Ai, eu quero eu que me desconcentrei. Pera, não tem ninguém aqui. A gente morreu. Ah, você finalmente. Nossa, Ana. Será que você pode voltar outra hora aqui? Eu e o Fábio? A gente tá... Será que você me entende? Então eu cheguei na hora certa, né? Lembra daquele nosso papo da insegurança do Fábio? Que papo da insegurança? Que papo é esse? Eu não tô sabendo. Aquela história que o Fábio tava super inseguro a se sentir inferior àquele seu ex-namorado que era uma máquina insaciável de sexo. Não, não lembro. Nada disso. Não falei, não lembro. Ah, não lembro. Pois é. Eu tive uma ideia bacanérrima e resolvi ministrar um curso de sexo tântrico aqui na pousada. O que que tem? E daí? Não me interessa, não me interessa. Fábio, eu sei que é normal ficar inseguro no começo, sabe? Mas depois você vai se soltar, amado. Eu não estou inseguro. Mia, fala pra ela, por favor. Ele não está inseguro. Eu não estou. Ele inclusive agora tava dando uma prova de virilidade e de segurança ali na cama. Sei. Olha só, eu vou esperar vocês em uma hora, tá? 200 reais de cada um. A gente não vai em curso nenhum. Claro que não, Fábio. O curso desses não tem nada a ver com você. Como é que não tem a ver comigo? Tem muito a ver comigo um curso desse. Eu sou uma pessoa super tântrica. Eu adoro sexo tântrico. Eu já fiquei um dia horas, horas no banheiro quando era adolescente. É verdade, eu adoro incenso. Olha só, com licença. Eu estou indo para esse curso de sexo tântrico nesse segundo, e se eu fosse você, eu me ajeitava. Porque eu não vou ficar desesperando não. Eu vou arranjar uma dupla lá e vou me entrosar. Vou me entrosar, exatamente. Então, meus amados, o que é sexo? E vocês acham que sabem, mas vocês não sabem. Sexo não é apenas uma penetração. Não, 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 não. É a junção de dois corpos que se unem em busca de algo novo. Como dizia o meu mestre, Caju Raro. Bom, vamos passar agora para as zonas erógenas. Nossa senhora, minhas zonas erógenas, assim como todo o meu corpo, transcenderam, foram para o quartão dormindo lá nessa hora. As zonas erógenas são determinados pontos sensíveis do corpo que ao toque da pele desencadeiam uma reação de... de... excitação. Portanto, nuca, pescoço, mamilos, lóbulo da orelha, lábios, língua, nádegas, coxas e dedo são comumente apontados por homens e mulheres como zonas erógenas. Só me acorda. É? Você que pediu para fazer o curso. Eu adoro tanto o seu curso, me dá seu curso. Uma relação sexual comum leva quanto tempo? Dez. Quinze minutos. O sexo tântrico deve durar ao menos duas horas. Tem casamento que dura menos que sexo tântrico, sabe aí? Fim da aula teórica. Essa aula foi bem tântrica mesmo, não acabava nunca. Agora vamos à aula prática. Oba! Gostaria de um casal voluntário para vir aqui fazer uma pequena demonstração. Quem? Eu, eu, eu. Ah, que ótimo. Quem mais? Eles. Quem mais? Nós. Quem mais? Fábio e Mia. Podem vir até aqui, por gentileza. Vamos lá. Isso. Mas animar. Não, é animação, né? Vamos demonstrar aqui para eles. Muito bem. Nós vamos fazer a posição dos grilos falantes. Vamos lá. Eu não sei essa posição. Eu vou ensinar, não é? Estou aqui para isso. Nossa, machuca. Isso. Ai, as costas. Isso. Bem. Fica. Nossa, mas tá doido. Firma. Firma. Não. Nossa, gente. Isso aqui não dá prazer, não. Ai, que peso. Calma, gente. Vocês vão começar a sentir umas energias muito profundas. Não dá nem pra sentir. a chance cãibra, tá? Realmente, eu não tô legal aqui. Gente, pode sair. Obrigada, tá? Pode sair, porque eles não sabem fazer. Dá licença. Faz com que essa saia. Dá licença. Vocês não fazem. Não estou a fim de fazer. Não tem problema. Podem voltar para o lugar de vocês. Rápido. Que eu vou demonstrar. Tá legal? Wilson, você pode vir aqui, por gentileza? Tô ocupado, Susana. Só um minutinho para você demonstrar aqui um negócio para mim. Por favor. Porque eles não sabem fazer. Eu ia querer muito ver o Wilson fazer o grilo falante. É, mas o grilo falante a gente vai ficar para a próxima sessão. É. Wilson, nós vamos fazer agora a posição... Vamos fazer a posição. Tá. Do vagalume, ok? Então começa, atenção. Um e outro, concomitantemente. Como se eu estivesse sozinho numa ilha. Tá vendo? Wilson, obrigada. Pode ficar ali se você quiser. Assistindo o restinho da aula. Eu gostaria, tá? Que viesse de novo o mesmo casal. Vamos ver se vocês aprenderam. Eles não querem fazer. Não, agora não. Venham. A Ilha é a mesma. Vai fazer, Ilha. Vai fazer, Ilha. Vai fazer. A Ilha é um grau muito avançado. A Ilha, gente. Como gentileza. Vira de costas. Já aprendi. Vambora. Isso. Vira de costas. Will, sai daí que eu vou te dar a minha patada, hein? Sai de mim, não. Mas com vontade, tá? Fábio agora vai colocar os pés. Mas eu levo esse pé dele. Posso ir? Oi. Oi, Fábio. Cuidado com você. Calhaçada. Estão terminando com a minha aula. Parou. Pra mim, acabou. Tá bom. Dei o que tinha que dar. Calma, minha gente. Calma. Tudo bem. O Kama Sutra não é a única forma de se apimentar uma relação. Se o Fábio está inseguro e não sabe fazer as posições, tudo bem. A gente pode tentar alguma coisa assim mais oral, não é? Eu não estou inseguro e não vou fazer nada oral. Não vou fazer nada oral à frente de ninguém. Não conheço essa gente. Querendo, querendo. Quando eu digo oral, eu estou querendo dizer com as palavras, entendeu? A gente pode seduzir uma ou outra usando as palavras. É isso. Vou te chamar das coisas aí. Tipo, Wilson, você estava ali na sinuca, veio pra cá e já me deu um tesão porque eu já fiquei toda excitada, não é? Já me deu uma... um comichão. Eu achei você super legal e eu ficava afim de fazer com você alguma coisa mais tarde. Um revival. Você topa? Eu topo porque essa tua blusa toda cheia de buraquinho está me inspirando. Ah, mas e se eu tirar a minha blusa e... Chega. Não acredito. Eu não acredito que até eles vão transar a gente, não. É, vai lá. Toda empregadinha. Toda no fetiche. Filma essa cena agora. Hein, minha Rostosa? Que isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Eu estava achando que era uma outra pessoa. Sai daqui! Sai, tarado! Sai, maluco! Caraca, pode sair! Pode sair, tarado! Maluco! Ai... 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 Minha filha... O Fábio não tinha que estar na cama com você? Tinha. Mas ele foi pegar um calmante com você. A gente acabou desencontrando. Ah, é calmante? Mas tipo assim... Pra acalmar mesmo? Sai de perto do meu homem! Que que é isso? De fato! Me soca! Não, não, não! Zana, sou eu! A sua hóspede preferida! Drola! Ai, Mia... Desculpa, minha filha. Tá maluca mesmo. Meu Deus do céu, você me desculpe, minha filha. Mas é sempre assim. É só a gente fazer um sexozinho que ela quer matar qualquer mulher que chega perto de mim. Gente, mas é tão óbvio que eu não quero nada com você. É o quê? Óbvio? Mas... Óbvio por quê? Tu acha que eu não dou no couro? Claro que não, Wilson. Ah, a Suzana falou que você é uma máquina de sexo. Eu já tive um namorado assim e não deu nada certo. Inclusive até lembrei porque que não deu. Porque o Jairo não passava de uma pessoa doente e viciada. Em sexo? Não, em trabalho. Oi? O Jairo era um ator muito orcarólico. Só pensava em ensaiar. Era ensaio até tarde todo dia. Amor, abra a porta! Mas a nossa relação acabou de vez quando ele começou a trazer trabalho pra casa. Jairo, abra essa porta! Ô Jairo, o que que tá acontecendo aí dentro, Jairo? Ô amor, eu já estava ensaiando. Ah, essa aqui é a Clara Kellen. Protagonista do meu próximo filme. A gente tava aí passando uma cena super difícil. Ó, mas ó, fica tranquilo. É só simulação, tá legal? Não é... Kellen, né? Serigaita!